Raquel, é um grito de desespero dos médicos? Claro que sim, e é um grito de desespero a favor destas populações mais carenciadas em primeiro lugar, porque os ricos podem sair de Portugal e saem para ser tratados. É importante que estas populações saibam que uma boa parte dos médicos que entraram em greve são médicos que se vão reformar daqui a dois, três anos. Perderam dois dias de salário para fazer esta greve. Não vão ganhar praticamente nada com os resultados desta greve. Quem vai ganhar é a população de Portugal e são os internos, os médicos, mais jovens. E eu acho que o primeiro dever de uma categoria é ser corporativo, ou seja, é defender os seus próprios direitos. Se um sindicato, se uma ordem não consegue defender os interesses dos seus associados, não serve para nada. Mas os médicos foram mais longe. É absolutamente errado acusá-los de corporativismo nesta situação. E eu queria sustentar porquê. Nós neste momento temos uma situação que é um terço dos médicos no Serviço Nacional de Saúde são internos. Estão em formação, de facto. Por isso é que as pessoas entram nas urgências e só vêm médicos jovens. Não há é médicos mais velhos para formar especialidades. Porque se reformaram, porque não há aberturas de concursos, etc. E isto é um problema que já é grave hoje, mas vai ser muito mais grave daqui a 20 anos. E nós tínhamos nos anos 80 mais ou menos a mesma proporção de internos. Só que nos anos 80 estavam a crescer. Ou seja, estes internos iam ser especialistas e tornaram-se especialistas. E agora o que acontece é que não. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde a ser absolutamente desnatado. Depois temos outra coisa que é absolutamente vergonhosa, que é o salário dos médicos, que a maioria das pessoas desconhece. Que os médicos começam com salários de 1.200, 1.300 euros líquidos. O que não são salários decentes para o custo de vida, nomeadamente nas cidades, mas também fora delas. E esta questão do incentivo salarial, eu gostava de chamar a atenção, isto é um estudo que eu própria coordenei para a Ordem dos Médicos, que, para terem uma ideia, a evolução do gráfico é o que é que nos tem custado o custo, o custo do pessoal no Serviço Nacional de Saúde. A queda absolutamente dramática. E isto tem sido compensado... Mas isso é entre 15 anos? Não, isto vem desde 1990. Mas onde é mais pronunciado é a partir de 2005, onde nós temos uma queda sistemática. E aqui, vocês podem ver só neste gráfico, este primeiro, onde eu tenho o meu dedo, é quanto é que se paga o custo médio da hora trabalhada dos médicos. Eu estava a ler, a semana passada, no Independent, foi publicado em Inglaterra um estudo aos muito ricos, feito de forma anónima, à Citi. E vários deles responderam, curiosamente, podem ter acesso a isso no Independent, que acham o seu salário injusto, nós estamos a falar de dezenas e centenas de milhares de libras por ano, e vários deles responderam, de facto, eu não compreendo porque é que eu ganho muito mais que um médico, um professor, um bombeiro ou um enfermeiro. Isto são os muito ricos. Porque é que estas pessoas, profundamente humildes e simples, a primeira coisa que dizem é isto é uma pouca vergonha. O que é uma pouca vergonha é que o ministro reuniu-se duas vezes com os médicos. Duas vezes. Um ministro reuniu-se duas vezes e foi de raspão com os médicos para tentar resolver este problema absolutamente central. Porque o que nós temos, e a razão porque não se contrata... A contratação de médicos, não há contratação de médicos para as especialidades. Porquê? Porque o que se está a criar, e vou dizer-lhe, o que este ministro está a criar, na sequência dos outros, é uma saúde pobre para pobres, que é médicos indiferenciados, não especializados. Porque os ricos pegam num avião e vão se tratar noutros lugares. São os salários que não crescem, são os salários que não só não crescem, como são cortados. Porque os médicos trabalham de forma mais intensa, isso nunca também é dito, que é que cada vez assumem mais tarefas. São as horas extraordinárias. As horas extraordinárias. Não são pagas. É o burnout. É uma das categorias com mais burnout e exaustão em Portugal. Isto tem que ser... Isto é de uma enorme gravidade. Portanto, achas-se legítimo esta greve? Obviamente. Sabe quantos médicos de família, quantos utentes têm agora um médico de família? 1.900. Vejam bem o que é uma família de 1.900. Nós hoje temos o salário regulado pelo desemprego. E os médicos não deixam isso. E na minha opinião fazem muito bem. Na minha opinião fazem muito bem. Agora, há questão da formação... Ah, é que eu quero ser uma exceção. Não, não. O que eu digo é o seguinte. Que os trabalhadores lutem para conservar o seu nível salarial, fazem muito bem. Isso não tem problema absolutamente nenhum. Mas hoje querem ser uma exceção. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte. O pior é o que o governo quer, que é formar indiferenciadamente médicos. E notem, a questão da formação também tem a ver com os que há para formar. Por exemplo, existe uma determinada regra que diz que eu creio que é preciso ter três assistentes graduados para poder ser formado nesse quadro novos médicos, não é? É preciso ter cirurgiões para formar cirurgiões. E não há... O que a Ordem dos Médicos está a dizer é o seguinte. Não podem ser formados porque não há número suficiente para ser formados. Ou seja, não há cirurgiões com experiência para formar os novos cirurgiões que entram. E por isso não abrem vagas. E o que eu digo... Não abrem vagas não. Não é a Ordem dos Médicos dizer. É o que eu digo é que isso é propositado para criar médicos indiferenciados. Só como é propositado não abrir vagas nas universidades. Um país de salários baixos que só produz coisas pouco importantes no fundo tudo para exportações e para servir turistas pode ter uma população que só é tratada para os diabetes e para a tensão alta e pouco mais. Este é o objetivo declarado.